E teremos uma outra arrecadação de 115 milhões de cruzeiros para a decisão da Copa da Inglaterra. Mas hoje todas as nossas emoções estão voltadas, estão determinadas, estão canalizadas para a seleção do Brasil que vai tentar em Wembley quebrar um tabu. Nunca uma seleção sul-americana venceu a Inglaterra aqui em Wembley. Nunca. E o Capitão Sócrates está aí em frente. Depois do treinamento realizado no último domingo aqui, quando os jogadores acabaram conhecendo de perto todos os detalhes do estádio de Wembley, o Sócrates garantia, este grupo de jogadores do Brasil, esta seleção brasileira, vai tentar a façanha e nós vamos procurar durante os 90 minutos a primeira vitória sul-americana aqui no estádio de Wembley. É executado o hino nacional do Brasil. O 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 Brasil. A Inglaterra com o calcão branco, camisa vermelha, o Brasil com o tradicional uniforme de jogar pelo selecionado inglês. E principalmente em partidas amistosas. Então o Keegan está dizendo exatamente o seguinte, torcendo pelos seus companheiros. Porque a Inglaterra hoje tem uma grande vitória frente à seleção brasileira. Que é uma seleção que tem uma vantagem enorme frente aos ingleses. Em 11 jogos, o Brasil venceu 6 jogos, empatou 4 e perdeu apenas 1. Então existe, por parte do torcedor inglês, por parte do dirigente inglês, uma vontade danada de vencer o Brasil. No regulamentar teremos uma prorrogação de 30 minutos. Caso o empate persista, teremos a cobrança pela primeira vez na história da Copa da Inglaterra das penalidades máximas. Será decidida a Copa da Inglaterra por pênalti. Caso evidentemente não tenhamos um vencedor durante os 90 minutos e mais os 30. Hoje está em disputa a Taça Brasil, aqui em Wembley. Eric Linemaier, o árbitro. E essa taça oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol, será disputada de 3 em 3 anos. Uma vez o Brasil jogando aqui na Inglaterra e outra vez a Inglaterra indo ao Brasil. Vai ficar à direita do seu vídeo o goleiro Clemens. Contra isso a seleção brasileira está reunida no círculo central para uma foto. Essa partida serve de preparação para a seleção inglesa, que deveria estrear no próximo sábado. Jogando pelo campeonato da ilha, que eles chamam, mas o campeonato britânico. A Inglaterra enfrentaria a Irlanda em Belfast, mas a partida foi cancelada por motivos óbvios. E a Inglaterra então estreia, enfrentando Gale. Não vai mais enfrentar a Irlanda. A partida foi adiada e não tem data determinada. Compaté inicial para a seleção da Inglaterra. Teremos 90 minutos de muita emoção para você, saia em Inglaterra. Vamos ver se o Brasil quebra o tabu esta tarde, aqui em Wembley. Passando o lateral direito, o Neal. Reinaldo, primeiro toque de calcanhar para Zico. Lá vai o Brasil no primeiro ataque, defesa um pouco aberta. Paulo Isidoro pela direita. É, não é brincadeira não. Tramado ainda escorregadio. Oscar, a sobra de Luizinho, domina bem pela quarta zaga do Brasil. Zico, evita a marcação do jogador Max Dermont. Reinaldo. Sócrates. Oscar, Edevaldo. Tem colocado Paulo Isidoro ali pela ponta direita. Repare, Toninho Cerezo. Sócrates. Luizinho. Boa pinta do quartzagueiro brasileiro. Júnior. Perceba, Éder. Toninho Cerezo. Sócrates. Tudo de primeira. Reinaldo. Boa cobertura feita por Robson. Lá vai Sopel. E a falta marcada pelo árbitro austríaco do lateral esquerdo, Júnior, sobre o ponteiro da seleção inglesa. Um minuto, 20 segundos do primeiro tempo aqui em Wembley. Zero para a Inglaterra, zero para o Brasil. Wembley. Éder. Reinaldo pela meia quando quiser. Pelo viola com Zico. Antecipação de Oscar. Zico. Sócrates. Ganha a denha. Só acreditava. Bateu. Bum! A intervenção de Clemens. Na primeira descida do Capitão Brasileiro, Sócrates. Observe na recepção o lançamento e a falha da zaga. E há uma preocupação, inclusive, dos torcedores. É uma zaga que não tem Watson. E não tem também Osmann. O Osmann está no banco de reserva. Mas o Watson não está nem convocado. O Riggs. O Paulens e o Doro. O Tocco, o Riggs. Já marcava ali Neymar e era a falta que favorece a seleção do Brasil aí pela zaga lateral direita. Sobrando o Edevaldo. Bateu mal, hein? Júnior, Valdir Pérez. Está jogando o Brasil com o Oscar. Sócrates fica ali pelo pivô. Repare só. Zico pela meia. O Brasil procura tocar a bola e pisando o contato direto. Contato corporal. Doninho Cerezo. Sócrates. Cerezo. Júnior. Tem colocado o Reinaldo pela meia. Doninho Cerezo. Fugiu o Zico, ele não viu. Fugiu o Reinaldo. Paulo Esidoro. Lateral é maior que ele, é claro. Samson. Robson. Reinaldo observa a saída do jogador. Martin. Samson. O torcedor inglês não gosta, não. Oscar. Recuperação feita pelo jogador. Samson. Fugiu o Max Amos. Ainda o torcedor inglês. Barnes. Oscar. Marcou a arbitragem. Interrompendo a jogada, Oscar. Ostrução no interior da grande área. É um momento aí de perigo para a seleção do Brasil. A primeira vez que chega no ataque a seleção inglesa, uma boa penetração de Barnes. Dois jogadores junto à bola. Wilkins, número 6, 12. Luiz, número 10. Sócrates. Lance inteligente de Sócrates. Éder. Está acertado o problema aí da trava da ciseira. Éder. Luizinho. Zico. Torcedor. Já começa a aplaudir a seleção brasileira. Isidoro. Zico. Reinaldo. Sócrates. Júnior. Vai descendo bem, Júnior. Éder. Lançamento para Reinaldo. Tem condição legal. Apertou Reinaldo. Júnior está bem. Está bem a seleção inglesa. Novinando o campo para o avante. Wicks. Era para a corrida de Wicks. Paulo Isidoro. Oscar. Zero para a Inglaterra. Zero para o Brasil. Zico. Lançamento na ponta para Edevaldo. Boa cobertura feita por Samson. Já está no combate. Sócrates. Perfeito. Mas, mas, perfeito demais. Ele viu ali a saída de Edevaldo. Ele foi para a cobertura. Sócrates. Paulo Isidoro. Edevaldo. Isidoro. Sócrates. Lançamento já nas proximidades da grande área. Vamos para a marca de seis minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Domingo Terezo. Zico. Lá vai Júnior pelo biolo. Reinaldo estava colocado pela meia. Éder. Está dividida com o lateral. Nil. O arremesso do Brasil. O jogo é bom para o Brasil. Até agora manda no jogo. E principalmente no meio do campo. Eu estou achando muito toque de bola. Tem que ser um pouco mais objetivo. Agora, muito melhor o time do Brasil. Até agora. Nil. Wilkins. Todo time do Brasil recuado. Inclusive, Ederson. Volta ali para proteger. Nil. Do outro lado vai surgindo o Samson. Já na grande área, Oscar. Valdir Pérez. Um pouco ali na fogueira. Nesta quinta-feira, para você, Manchester City, Tottenham. Hotspur. Reinaldo tentou disparar. Cobertura feita pelo jogador Robson. Na sexta-feira, você terá Brasil e França, direto de Paris. Domingo, o grande prêmio da Bélgica. É o esporte neste ano de 81 na Globo. Paulus de Noroven. Oscar. Sócrates. Toninho, Terezo. Paulus de Noroven. Sócrates mais pela meia esquerda, enquanto que o Toninho fica rodando por ali. Juntamento para ele. Copel. Vai, juntamente com o lateral direito, Nil. Cruzamento é perigoso. Tem que elevado. O desvio foi do jogador brasileiro estar certo. Arbitragem. O arreveço lateral para a seleção da Inglaterra. Vai chegando o Samson. Riggs. Samson. Na bola, Paulus de Noroven. O arreveço lateral para a seleção da Inglaterra. Oito minutos, trinta segundos, primeiro tempo para você, zero a zero. Tomando a bando com o Júnior. De calcanhar o centroavante. O artilheiro Witt. Júnior. Ligando rapidamente para Zico. Sócrates fechando pela meia. Reinaldo no comando. Olha o Eder na esquerda. Grande toque para Eder. A questão de acreditar bater para o gol. Ele acreditou e bateu. Mas chegou o Hudson. Escanseio pela ponta esquerda do Brasil. Esta jogada... Ele deu tiro de meta. Deu tiro de meta. Mas esta jogada rápida. É a jogada que o Tele está ensaiando, está preparando. E qualquer seleção que quiser jogar abafando o Brasil, está arriscada a tomar um placar até astronômico. Lá mais Júnior. Valdir Pérez. Eder. Vai jogando com personalidade a equipe do Brasil. Oscar. Zico. Soninho Cerezo. Sócrates. Reinaldo. Júnior. Sócrates vai lá para o Brasil. Soninho Cerezo. Estou ali para receber Paulo Isidoro. O Edevaldo está lá como ponteiro. Zico. Reinaldo. Isidoro. Não tinha para quem dar. Soltou para Luizinho. Está aí para Sócrates. Criatividade e talento não faltam. Zico. Que toque de calcanhar para Sócrates Clemens. É até uma covardia, uma tabela. Sócrates e Zico. Os dois raciocinando acima do normal. Oscar. Bem no jogo. Isidoro. Solinho Cerezo. Reinaldo fugiu. Lançamento é para ele. Tem na cobertura aparecendo o jogador com a número 5. A sótia do Martin. A pressão é brasileira. Lançamento para Eder. Zico. Sócrates vai pela meia. Preferiu o Edevaldo. Lançamento para Sócrates. Zico dominou. Vai bater. Gol! No Brasil, Zico. Já estava pintando, já estava amadurecendo. O Brasil com muita personalidade. O Ebley. Zico. De ponta de chuteira. 1 a 0 na marca de 11 minutos e 20. É o Brasil aqui. O Ebley tocando a bola com uma facilidade espantosa. De todos os ângulos para você curtir. O Brasil na frente. 1 a 0. Geron. Realmente, aquilo que nós estávamos falando. O meio do campo tranquilo do Brasil. Agora, tinha que chegar um pouco mais. E o toque, muito toque de bola. Sem muito toque de bola. E mais positivo dentro da área adversária. O Zico num cruzamento muito bom do Edevaldo. Chegou bem. Tem que chegar. Está fácil o meio do campo. O toque é bom. Aí, essa jogada aí, tranquila. E o Zico faturou. É um grande jogador. Está numa grande forma. E o Brasil poderá até fazer mais gols aí com essa facilidade que o Brasil encontra no meio do campo. Lançamento de Sócrates para Toninho Cerezo. É colocado o Reinaldo pela meia. Júnior. Solinho. E o Zico. E o Júnior. 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 E a conversora feita pelo jogador do Luiz. Luizinho, Barner, levou Terezo, Luizinho saiu, Zico, tem Eder, Eder, Reinaldo pelo comando, juntamente com Luizinho, Reinaldo, Terezo, mas ele matou, bonito, bonito demais, Paulo Isidoro, Edervaldo vai fechando, Zico, Sócrates penetra, tentativa do lançamento, Edervaldo, Paulo Isidoro, marcado por dois, o que é que fazer isso realmente? O arredeço bilateral de Paulo Isidoro errado, Esporte a lazer, 81 anos do Esporte na Globo. Combinando o Wilkins, daí para o Martin, lateral direito da seleção inglesa, fica esperando, vai penetrando lá no campo de ataque, Max Amos, estava impressando que estava impedido, hein, bandeirinha de final, Oscar tirou, tocou pela Lirifondo, mas não dá impressão não, hein, estava impedido, na mesma linha de Edervaldo que estava do outro lado. O abraço do escanteio pela ponta direita para a seleção da Inglaterra, o Brasil vai vencendo e o Wembley, 1 a 0, gol dele, Zico. Coloca a mão na cintura, Barnes. O Eder, fica ali para atrapalhar, o Sócrates na pequena área. Oscar, boa antecipação. Melhor em Edervaldo, Isidoro, chamava Reinaldo, domínio para a seleção da Inglaterra com Robson. McDermott, Luizinho, Ruic, fecha-se o Brasil. Chama a Inglaterra, Valdir Pérez. O Bote está jogando rapidamente. Edervaldo, Oscar, Paulo Isidoro. O torcedor gosta, Valdir Pérez. Nós temos bandeiras do São Paulo, Futebol Clube, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, do Grêmio Porto Alegre, e mais as torcidas organizadas no Brasil. Virando o Edervaldo. Toninho. Luizinho. Eder. Júnior vai escapando ali pela ponta esquerda. E não houve nada. Prossegue a partida com o forte de bola para a seleção da Inglaterra. De presente para o Flamengo Cereza. Eder. Lutando com o Neal. E comete a pauta. Aliás, o Neal está sendo uma grande oportunidade para se firmar como titular do Wings Team. Porque o Anderson, aquele colorete, vem jogando muito mal. E o técnico Greenwood dá nova oportunidade para o jogador do Liverpool, o Neal. Luizinho. Júnior. Alivia parcialmente. Fosse de bola ainda para os ingleses. Júnior apertando mais a marcação. Valdir Férez pedindo para que todo mundo siga junto. Dois contra um. Levou vantagem Martin. Rick. Sócrates forçando. Pode acertar a marcação Zico. Copel. Neal. Triangulação inglesa. Copel. E apenas o arremesso para a seleção do Brasil. Esporte e disciplina 81. O ano do esporte na Globo. Zico. Vai escalando o Toninho Terezo. Reinaldo dominou. Olha a chance de Reinaldo ao segundo. Não! Mas não vai valer. Linnemeyer. Vai marcar a falta inicial em cima de Reinaldo. Mas o que é isso? O que é isso, Linnemeyer? O que é isso, Linnemeyer? Não pode. Ele apitou. O Reinaldo saiu da falta. Saiu da falta. E fez o gol com uma categoria incrível. E é nada que paralisar. Bom, o Eder bateu umas 30 faltas aqui em Domingo e Wembley. O Zico também. Éder. Por cobertura. Espetacular, Clemens! Uma defesa maravilhosa de Wembley e Clemens. Não é brincadeira, não. Bola da Inglaterra. Bola da Inglaterra. Hodgson. Wilkins. Oscar. Sócrates. Toninho Cerezo. Isidoro. Levou bem. Levou bem. Edervaldo ali pela direita. Toninho Cerezo. Sócrates que faz o peão. Reinaldo. Júnior. Inteligente para Toninho Cerezo. Zico vai lá pela meia. Edevaldo vai de ponteiro. Reinaldo. Edevaldo. Cerezo virando para Luizinho. Vai lá pelo lado esquerdo. Eder. Tem colocado o Júnior Sócrates um pouco mais à frente. Luizinho. Eder. Abusando do toque de bola. Favoreceu ali a seleção da Inglaterra. Dividiu Sócrates. Eder. Daí para Sócrates. Falta. Agora marcou. Cobrança de falta na meia esquerda. Campo de ataque da seleção do Brasil. 20 minutos e 20 segundos. Primeiro tempo. Valdiférez foi buscar a bola. E a cobrança para Sócrates. Hall. De presente aí para a seleção da Inglaterra. Robson. Valdezizoro deixou passar ali com um pouco de facilidade. Oscar ficou. Mais um ato. Marrou um empurrão. Cruzar poucos para a Lina Maia. Ficou com peso na cabeça. Sobrança de Oscar. Valdiférez. Se organizam no campo de ataque. O Reinaldo pela meia direita. E o Zico no comando. Os jogadores de meio campo da Inglaterra ficam meio perdidos. Eles não sabem a quem marcar. Há um rodízio constante. Valdez. Foi mal, Nil. Éder por ali. Clemens. Esporte e disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Leirão do Neal. E o presente para a Júnior. Zico. Sócrates. Foi lançado. Lehmann. Exatamente essa jogada, Jeff. Você deve ter observado. Sempre um penetra. Exatamente. Essa é que é a jogada importante e principal do meio do campo do Brasil. Agora, continua abusando do toque de bola. Agora, o Zico, por exemplo, com a bola no meio do campo. O Sócrates já não é mais homem do meio do campo. Ele tem que penetrar. E o Toninho Cerezo encosta pelo outro lado. E com os outros jogadores também. Se o Sócrates estiver com a bola, é o Zico que vai ter que penetrar. E a movimentação do Reinaldo lá na frente vai proporcionar ao homem de meio do campo que estiver com a bola o lançamento. Aquele do gol do Reinaldo que, no meu modo de ver, o arco da partida errou. Dominando o Clemens. Colocando aí para fora da grandeira para a Robson. Luiz. Reinaldo. Terezo ganhou. Zico tem Sócrates pela meia. Éder da esquerda. Paulo Edidoro. Reinaldo. Edivaldo passou. E agora que é o problema. O Toninho tem que voltar para marcar. Porque estavam indo Paulo Edidoro e Edevaldo. Já voltou. No meio do campo do Brasil. Oscar. Valdir Pérez. 23 minutos 30 segundos direto de Wembley para você. 1 para o Brasil. O gol de Zico. 0 para a Inglaterra. Sócrates. Júnior. O pivô Terezo. Reinaldo ameaçou fugir. Terezo prendeu ali. Oscar. Isidoro. Zico. Toninho Terezo. Sócrates lá pela meia. Éder da esquerda. Melhor para Newell. Bola fora da grande área. Robson. Barn. Ainda o ponteiro da esquerda. Derrubado pelo Toninho Terezo. Pediu desculpas inclusive para o árbitro. Barreira do Brasil que cobra ali o lado direito de Valdir. E alguém deve ficar marcando. O jogador com o número 62. Wilken. Barn. Tiro de meta para o Brasil. Houve um treinamento especial para que essa jogada fosse evitada. E você percebeu. O Edervaldo, o Paulo Isidoro fecham e procuram tirar o ângulo do jogador que vai cruzar. O Terezo evita com isso a jogada aérea dos ingleses que é realmente perigosa. Lançamento de Valdir. E o Jelonat subida de cabeça Martin. Osgar, Edevaldo, Wilkins, Barnes, Ruiz, bom lanche, bom lanche, Ruiz, faltabilidade. Tem aplicação, tem todo o jeito da coisa, mas faltabilidade. Esporte e a saúde, 81, o ano do esporte na Globo. Revolendo com tranquilidade, Robson, um para o Brasil, zero para a Inglaterra. Sampson, Barnes, Wilkins, filho da Inglaterra, senta com maior velocidade, pegando as proximidades da grande área do Brasil. Choupel, Wilkins, Sócrates, comete falta ao jogador brasileiro. Parece que vai uma arriscada ali. O Lico está preocupado com a grama, que o Sócrates tirou. Afinal de contas, isso daqui é um patrimônio. É um templo. Éder, Oscar, Reinaldo. Tem quatro ingleses, dois já ficaram. Éder. Lançamento na meia para a Sócrates, se dominar complica. Para a sorte de Robson. O doutor não dominou. Sampson. Barnes. O Paulo de Doro volta marcando o homem sem a bola. Sampson. Melhor Oscar. Depois não deu. Barnes. Sem Toninho Terezo. Protegeu a bola e o hábito acabou marcando a falta na proteção de Toninho Terezo. 28 minutos do primeiro tempo aqui em Wembley. 1 a 0 Brasil. Luizinho. Zico chegou um pouco tarde. Valdir Pérez saiu. Não! A saída de Valdir Pérez. E quando ele saiu, dava a impressão que não ia chegar não, hein? Muito bonita a saída de Valdir Pérez. Vou até repetir o lance. Vinha na cabeça do centroavante, Witt. É a vez do Brasil. É a vez do Brasil. Zico. Éder. Bandeira do lado de cá marcou. Posição irregular. Esporte é ação. 81 anos do esporte na Globo. Nesta quinta-feira, para você, a decisão na Copa da Inglaterra. Manchester City, Tottenham Huttford. Na sexta-feira, Brasil e Branca. No domingo, grande prêmio da Bélgica. Direto para você. Farnes. Opetação feita pelo Max Dermott. Cruzamento é perigoso. Valdir Pérez. No giro executado em prata da grande área, por Max Dermott. Número oito que retorna. Foi uma confusão, hein? O Valdir estava muito bem colocado. E o Oscar foi para a cobertura. O torcedor da Inglaterra acredita. Valdir Pérez pediu desculpa. O arremesso lateral é para a seleção da Inglaterra. No campo de defesa. Samson. Watson. Melhor para o centro-avante. Terezo. Paulo Isidoro. Dividindo todas Paulo Isidoro. O Bandeira dá o arremesso lateral para a seleção da Inglaterra. Jornamento para Samson. Óscar. Edevaldo. Paulo Isidoro. Deu certo a tabela. Saiu o Brasil. Sócrates. Virou para Zico. Copéu voltava. Mil. Júnior. Ninguém forte no campo de ataque. Boa a bola deixando para Toninho Cerezo. Éder. Zico ali pela meia. Selegrafou, Éder. Ainda no Brasil. Júnior. Zico. Tem quatro jogadores ali ingleses. Copéu. Está valendo. Martin. Olha o presente para o Reinaldo. Paulo Isidoro. Reinaldo. Terezo. Já estava impedido. Paulo Isidoro. Desce rapidamente a seleção da Inglaterra. 1 a 0 Brasil. Barney. Virando o jogo. Rotson. E como virou bem, hein? Copéu. Saiu o cruzamento. Valdir. 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 Para a seleção da Inglaterra. Quem afastou foi Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. McDermott. O arrevestro nacional é inglês. Trinta e três minutos. Doze para terminar o primeiro tempo. Samson. Ouve o toque. Ficou Sócrates. Terezo. E o debaldo. Ficou no ataque os ingleses. Mau. Rick. Oscar. Reinaldo. Zico. Virando incontinente para Éder. Neal. Obstrução de Júnior. O Barnes colocou entre as pernas do lateral esquerdo brasileiro. Não vai deixar barato, não. Sobrando o Neal. Ficou Júnior. Barnes. Luizinho. Junto com o Toninho, Sereza. Grande lance de Éder. Neal. Está impedido. Não precisa nem explicar. Esporte e determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Lançamento de Júnior para Valdir Pérez. Do outro lado está jogando com Edervaldo. Lá vai o Brasil pela ponta direita. Zico. Paulo Isidoro. Sócrates. Está aí para Zico. Só alguém penetrar. O Júnior parece que vai penetrar. Na ponta esquerda para Éder. Agora tem condição de jogo. Zico na grande área. Para ele. Clemens. Boa saída do goleiro inglês. A determinação quando parte para o campo de ataque no Brasil é ótima. Boa saída do goleiro inglês. Com aquele cadê-lo do 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 do. E a bola inglesa. Passa aberto para Samson Witt, Coppel, Valdez de Toro, Valdir Pérez Gerson, chegamos a 35 primeiro tempo, 1 a 0 Brasil Caiu um pouco o time brasileiro Principalmente na sua arrumação tática E essa defesa do Brasil precisa chegar mais, encostar um pouco mais E esse toque de bola preocupa ainda Porque os ingleses já perceberam Estão espremendo o meio do campo do Brasil Tem que acontecer também algumas jogadas Essa jogada, isso não adianta nada E é perigoso um cruzamento desse para o meio Uma falha desse homem que recebe o centroavante e entra sozinho A jogada importante é exatamente essa, abertura pelas extremas Não pela extrema direita, que o Paulo Isidoro está mais de meio de campo e lateral do que ponta direita Agora pela esquerda Agora que o Eder toque rapidamente E que alguém encoste, alguém encoste no Reinaldo que está doido lá na frente sozinho Os ingleses descem pela ponta esquerda Solteu Bandeirinha deu saída de bola O arremesso lateral para a seleção do Brasil 36 minutos 40 segundos do primeiro tempo Oscar Luizinho Sócrates Terezo Zico Vai se meter no Sócrates pelo miolo Paulo Isidoro O lançamento é para ele Quem cortou Subindo com ele foi o Martin Santão Oscar Jogando firme Colocando pela linha de lado Coppel Santão Tudo de primeira Coppel Cruzamento da perna esquerda Muito alto Neil Cortou Eder Rick Bloqueia Sócrates Zico Sócrates Júnior Éder de primeira para Toninho Terezo Sócrates Luizinho Oscar Zico Júnior Iria para Reinaldo Edevaldo Bonito lance de Edevaldo Sócrates Beleza Lá pela meia esquerda Voltam os ingleses Sete minutos Para terminar o primeiro tempo Jogel Comeceu pausa Bem marcada a pausa Esporte E a participação 81 O ano do esporte Na Globo Cerezo Cerezo Reinaldo Ficou zagueiro Clemens Voltou a tempo Rodson Ray Clemens Nesta quinta-feira A decisão da Copa da Inglaterra Para você Três e meia da tarde Sexta-feira Brasil e França E no domingo Grande Prêmio Fórmula Um direto de Zolder O'Neal 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 Call Bill Júnior Daí Brasic Tudo de primeira Solinho Cerezo Olha o Reinaldo O bandeira Marcou posição Irregular Do Reinaldo Ele saiu de trás Esporte A integração 81 Ano do esporte Na Globo Rapidamente Valdir De Maia Se amortece No pé direito É o segundo Do Brasil Neil Luizinho Doninho Cerezo Zico Sócrates Tranquiliza O setor De meia cancha Edevaldo Outra vez Sócrates Júnior É pra ele Rodson Ligando para Wilkins 41 minutos e 20 segundos Coppel Neil Wilkins Boa bola Impedido E o Valdir Férez Já fazia defesa Mas estava impedido Mas deram Esporte É ação 81 O ano do esporte Na Globo Júnior Oscar Paul Lesidoro Oscar Júnior Eder virou mal Mas ele deu um presente Para o Coppel Aí o tiro O Valdir Férez olhou Não pode brincar No meio campo Principalmente Quando os jogadores Já estão distribuídos Para jogada de ataque Levanta uma bola dessa É meio gol Para a Inglaterra Certo Perfeito E nós estávamos acabando De dizer É muito perigoso Jogar assim E eu não estou entendendo O porquê Desse toque Tão rápido Parece que a bola Está muito quente No pé Do selecionado brasileiro Tem que segurar um pouco E está tocando Muito rapidamente E as vezes Não tem Não tem como Tocar rapidamente Tem que segurar um pouco Pensar um pouco E o Zico Por exemplo Está se movimentando Muito bem Na intermediária Da seleção inglesa Mas está recebendo É um tijolo Não adianta A movimentação Tem que ser Um pouco mais tranquila Tudo bem Agora esse toque Quem receber Tem que segurar um pouco Não é Se desfazer Rapidamente da bola Levantou o Edevaldo Olha o Reinaldo subindo E a bola saindo À direita Do goleiro Ray Clemens Existe uma explicação Com relação A esse toque rápido É uma determinação Do técnico Tenei Santana Para evitar o choque Do meio campo inglês Ele quer exatamente Que corra a bola E não o homem As vezes Evidentemente Os jogadores Tocam a bola De uma forma Errada Mas essa determinação Existe do próprio Cereza Santana Edevaldo Reinaldo De primeira Que bola para o Sócrates Toninho Cerezo Éder Cerezo passou ali Para receber Zico 43 minutos e 50 Reinaldo Com o Persebel Sócrates volta Com o jogador inglês E o arremesso O inglês O lançamento Que vai ser feito Pelo Samson Oscar Três brasileiros Perdendo Para um inglês Edevaldo Zico Sócrates Paul Isidoro Faltando 40 segundos Para terminar o primeiro tempo Aqui em Wembley 1 a 0 Para o Brasil Cerezo Luizinho Reinaldo Quando o Reinaldo Vai para lá O Zico Fica como centroavante Oscar Terezo Luizinho Júnior Zico Júnior vai para o campo De ataque O lançamento Era perfeito Mas termina O primeiro tempo E o Wembley 1 para o Brasil Gol de Zico 0 para a Inglaterra Daqui a pouquinho Voltaremos Com o segundo tempo Dessa estraiga brasileira O Brasil Vai quebrando Um tabu Aqui em Wembley Um selecionado Sul-americano Vai vencendo A Inglaterra 1 a 0 Gol de Zico Esporte É disciplina 81 O ano do esporte Na Globo Então ele está testando Muita gente aí Vamos partir Então para o segundo tempo Sai a seleção Do Brasil Sócrates Doninho Cerezo Sai o Zico No detalhe O Brasil Hoje está estreando A camisa Já com o ramo De café Dentro do distintivo Do lado direito Na confirmação Do Raul Guadro Edevaldo Recebendo bem aí Para a seleção inglesa Wicks Oscar Zico Tem colocado Sócrates Paul A pinta de Zico Ele pensou Primeiro em lançar O Reinaldo Depois ele viu Torinho Cerezo Nenhum 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 Nem outro Clemens McDermott Samson Paulo Isidoro Paulo Isidoro Linemaier Linemaier Não quis saber não Lá vai chuveirinho Para a grande área Do Brasil Jogadores mais altos Do Brasil No interior da grande área Um deles é Sócrates O Éder Foi quem gostou O escanteio Na ponta direita É da Inglaterra O bandeira Deu Mas acontece Está um pouco enrolado Linemaier Cobrança pela ponta direita Para a Barna Olha o Sócrates No interior da pequena área Edevaldo Tirou bem Três brasileiros Éder Vai para Reinaldo Na meia esquerda Rothson Brasil marcando ali atrás Esperando a Inglaterra Wilkins Barnes Levou bem A marcação de Júnior Barnes Bateu para o gol Bom de Férez De ponta de dedo Pela linha de fundo Escanteio da Inglaterra Vai bem Até agora Valdir Férez Boa descida do Barnes Pressão da Inglaterra Neste início de segundo tempo Aqui em Wembley Júnior Oscar tirou Zico Beleza Que beleza Zico Está com tudo Oscar Paulo Isidoro Edevaldo Vai se mandando Mal lançamento De Paulo Isidoro Lateral bola Para a seleção Da Inglaterra Quatro minutos Do segundo tempo Concertação Para Robson Samson Robson Martin Jogador Jogador do West Ham Cantava Luizinho Júnior Zico Sócrates Júnior Inventor Barnes Falta de Sócrates E acaba Acabando O som Do Ponteiro Esquino Barnes O Inem Recomendou Calma Para Sócrates Sócrates É um jogador Que fala Bem o inglês Ele apenas Diz o seguinte Eu estou um pouco Inibido Mas os meus Líderes Técnicos Todos Estão em inglês Terezo Olha o contra-ataque Do Brasil Zico Tem Sócrates Pela meia Reinaldo Aí pela meia Esquerda Reinaldo Já marcava O Badeira Saída de bola O arremesso Lateral Para o Brasil Reinaldo Ia fazendo Um strike Forte-bola Da Inglaterra Martin Samson Wilkins Para o torcedor Inglês É um show A par Terezo Zico Zico Levando a copia Paulo Isidoro Ainda Paulo Isidoro Edevaldo Isidoro Terezo Sócrates Júnior Penetra Ele viu Reinaldo Fugiu Olha o Paulo Isidoro Clemens Inglaterra Pelo lado esquerdo Com Samson Barnes Combate Terezo Faltoso Marcou Line Maia Sobrança Para Wilkins Robson Ruiz Witt Lateral direito Mil Luizinho Apenas Olho Tiro de meta Para o Brasil Gerson Como é que você vê A volta da seleção Brasileira A seleção Brasileira Está um pouco Mais tranquila Vencendo de 1 a 0 Continuo achando Que o Reinaldo Está muito Sócrates Poderia adiantar Um pouquinho Mais o Sócrates Já que o Zico Já que o Zico Está trabalhando No seu meio Do campo Está trabalhando Bem Agora é preciso Uma correção Nessa marcação Na defesa brasileira Porque esse ponteiro Esquerdo Barnes Ele está pela Ponta direita Pela ponta esquerda De repente Ele pinta Pelo meio É preciso Uma marcação Mais tranquila Principalmente Sobre esse Ponteiro esquerdo Número 11 Agora o time do Brasil Ainda manda na partida Se jogar assim Tranquilamente Tem que prender a bola Segurar a bola Esperar Chegar alguém Eu sei que o Tele Quer um jogo Mais rápido Agora não vamos pegar Ao pé da letra Dentro das quatro linhas O que o treinador quer Porque as vezes O jogo Não pinta Para isso As vezes Vale a pena Mais segurar Um pouquinho Do que tocar Rapidamente Perder a bola A bola recuada Para o goleiro Clemens Oito minutos Do segundo tempo Permanece Um Para o Brasil Zico Zero Para a Inglaterra Robson Lançamento Na ponta Para a Coppel Vai passando Wilkins O Edevaldo Tentou subir O Oscar Olha a chance Pé esquerdo O Wicks Jogador de 23 anos Do Nacional Tiro de meta Para a Seleção Do Brasil Esporte A Lazer 81 O ano do Esporte Na Globo Levanta Valdir Pérez Reinaldo Eder E a bola recuada Pelo Neal Zico vai apertar Na marcação Por isso que o Neal Estava fazendo Sinal ali Para o Clemens Martin Reinaldo Costou Com a mão Não vale mais nada Sobrando Neal Robson Oscar Sobra de Valdir Pérez Júnior Saiu o Brasil Pelo campo de defesa Paulo Isidoro Até Edevaldo Toninho Cerezo Barne Isidoro Zico Quatro brasileiros Cerezo Para Reinaldo Olha o Clemens Coppel Marcado pelo Sócrates Na bola Carrinho perfeito De Sócrates Trançamento de Neal McDevall McDevall Rick Que bola hein Barnes Combatendo Paulo Isidoro Santão Zico vai apertar Na marcação Neal Chegou Sócrates Vem até o zagueiro Vai Robson Soninho Cerezo Sócrates Inteligente Falta Ele paralisa Partido Outra vez Leva uma vantagem A seleção do Brasil Júnior Doninho Cerezo Júnior Sócrates Zico Trançamento Para Júnior Está impedido Marco Bandeira Esporte e disciplina 81 O ano do esporte Na Globo Lateral Para a seleção Da Inglaterra Coppel Soninho Cerezo Chegou Ele deixou a penetração Do jogador Marc Amos Já ditam Os torcedores ingleses Para a cobrança Desse escanteio Valdir posicionou Sócrates Chega Zico Também O Reinaldo Fica com dois Jogadores Do Miúlio De zaga No ciclo central Oscar Olhando ali Com o Luizinho Paulo Isidoro Foca de bola Para a seleção brasileira Soninho Cerezo Isidoro Procura se tranquilizar O jogador Paulo Isidoro Cerezo Isidoro Sócrates Oscar Lançamento na ponta É bom É muito bom Edevaldo Cruzamento Para Reinaldo Chegou um pouquinho tarde Olha o Eder Mil Eder Parou Reinaldo Tentou entre as pernas Éder Pati na rede Pelo lado de fora O Zico Dá uma fronca No Eder Ele estava livre Livre Na meia direita Já quase Na pequena área O Eder Não gosta Não Reinaldo Tentou Simplesmente Colocar entre as pernas Do zagueiro Remanece Um para o Brasil Zero para a Inglaterra Domingos Tereu Chegou na bola Zico Junior Sócrates Pela meia Pediu Começou carregar Luizinho Vai Zico Para a cobertura Porta de bola Para a seleção Do Brasil Mas é impressionante Como os jogadores Do meio campo Do Brasil Rodam Quando sai Já vem um Para a cobertura É o Zico Cobrindo o Junior É impressionante Paulo Exitório Do outro lado Mas é um time Que está Ele no conjunto Dentro de um De um time Sai um Vem outro Para a cobertura Edervaldo Valdezidoro Fugindo Reinaldo Bateu mal Wilkins Robson Tem colocado ali Samson Coppel Dois contra um E a bola brasileira Apertava Sócrates Vai Para a seleção Do Brasil 14 minutos Do segundo tempo Chamou o Cerezo Para a Júnior Virando a Eder Ganhar bem O poteiro esquerdo Brasileiro Bateu De lance De lance De Eder Tirou a quinta Na trave E a bola Fez uma curva Repare Com o Clemence Totalmente batido Olha lá Vai voltando Eder Joginho Cerezo Lançando para Reinaldo Chega tarde Chega Robson Max 1 a 0 Brasil Com a bola A proposta Com muita força Para a sorte Da retaguarda brasileira Esporte e Saúde 81 O ano do esporte Na Globo Nesta quinta-feira Para você Direto Três e meia Da tarde Um espetáculo Que vale a pena Você ver Emoção Em cima De emoção A decisão Da Copa da Inglaterra Na centésima edição Segundo jogo Panthers E Tottenham Hotspur Coppel Decide Júnior Cobrança Para Coppel Wilkins Ainda Sócrates Foi derrubado Foi derrubado Quando protegeu Muito bem Abriu os braços Segurou até dar uma cotovelada É malícia E o jogador 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 E agora ele marcou outra pauta, um empurrão, e é mais perto. É mais perto, é mais perigosa, é mais perigosa. O Zico ali olhou para o Eder e disse o seguinte, eles vão fazer a barreira. É que se trivela por cima que está tudo bem. Já prenderam. Lá vai Eder. Uma bomba no canto do Clemens. Dezoito minutos no segundo tempo aqui em Wembley. Um para a seleção do Brasil, gol de Zico zero para a Inglaterra. Edervaldo. Luizinho. Jorninho Terezo. Zico. Derrubado pelo lateral direito, Neal. Não existe nenhuma movimentação no banco de suplentes do Brasil. Cobrou Zico. Edervaldo. Reinaldo na grande área, Clemens. Fora da grande área, sai jogando o time inglês. Wilkins. Sampão. Wilkins. Robson. Martin. Eder tentou tirar. Tirou. Jogando com muita seriedade, o ponteiro esquerdo, Eder. Jogando. Jogando para o Panagio. Wilkins. Doizinho saiu atrás do centroavante. Wins. Sampão. Wilkins. Robson. Abertura na ponta esquerda para Sampão. Barne. Oscar. Bem na bola, Oscar. Paulo Isidoro. Acontece que o Paulo Isidoro estava ali realmente pressionado. Ele acabou perdendo um pouco a calma e tocando pela linha de lado. O arremesso para a seleção inglesa com o Sampão. Boa tabela. Ruiz. Saiu o cruzamento. Valdir Pérez. Boa participação. Mais uma vez. Mais uma vez. Valdir Pérez. Está pedindo para a marca. Está aí a cobrança do Sampão e o pelo lado direito. Max Hermos. Lançamento perigoso. Oscar. Éder. Poderia ser deixado a bola sair, se que era do Brasil. Lançamento fora da grande área de Valdir Pérez. 20 minutos 30 segundos. Segundo tempo em Wembley. 1 a 0 Brasil. Sampão. Wilkins. Lançamento na ponta. Edevaldo. Bola de presente. Esporte e a determinação. 81. O ano do esporte na Globo. A bola saiu, cinco lateral esquerdo, Samson E é do Brasil Nem Tele Santana, nem Greenwood Treinador da Inglaterra, os dois estão lá sentados observando a partida Paulo Isidoro Edevaldo, vai Sócrates para a grande área Lançamento é para ele, Ben Martin Daí para Clemens Nesta quinta-feira, três e meia da tarde Manchester City e Tottenham Hotspur Na decisão da Copa da Inglaterra Foi derrubado, só que não marcou nada, Linnemeyer Junior Éder Reinaldo vai fechando lá pela meia direita Lançamento saiu errado Bola inglesa Max Dermott Wilken Max Dermott Luizinho Éder Zico Zico Uéder foi derrubado, fora do lado Sobrou a falta, Zico Paulo Isidoro Edevaldo Reinaldo pelo miolo O próprio Paulo Isidoro vai ganhar esse canteio Ou apenas o arremesso lateral Vamos ver ali onde saiu a bola A impressão que é lateral para a seleção do Brasil Edevaldo Edevaldo Nos pés do Samson Robson 23 minutos, 20 segundos No segundo tempo aqui em Wembley 1 a 0 Brasil Martin Lançamento de Wilken Reinaldo O Éder está livre, livre Zico viu Livre, livre Desce Éder Atenção O Brasil pode fazer o segundo Olha o Reinaldo De cabeça Terezo Falha Terezo Na conclusão Era o segundo gol do Brasil Ganha a posse de bola ainda o time brasileiro E a jogada do Éder Perfeito O Reinaldo de cabeça Então mais inteligente ainda Sócrates Na repetição aí Tocou para trás e certo Lá vai o Brasil Paulo Isidoro Júnior Zico pode ser lançado Foi lançado mas de uma forma errada pelo Júnior Barada grandeada Clemens Samson Rick Levou Paulo Isidoro Oscar É o título central Que quando sai Sai para decidir Samson De Cotcar Wilkins Júnior Valdipérez saiu Éder Éder Bandeira já marcava ali uma irregularidade O jogador inglês tirou o pé de apoio do Éder O Éder colocou entre as pernas e foi derrubado Esporte e a dedicação 81 anos do esporte na Globo O jogador inglês quer, é claro, que a cobrança de volta seja rapidinha Toque de Éder Cobou, cobrou o Martin Aí Robson Samson Oscar Desviando pela linha de lado Arremessa para a seleção da Inglaterra Cobel Para ele de novo Ninguém por ali da Inglaterra Doninho Cereza Éder Nota meta para o Sócrates Terá meia Não deu Valeu o esforço do capitão brasileiro Voltou, trouxe a bola É aplaudido inclusive pelos torcedores ingleses Um para o Brasil O Zico Zero para a Inglaterra Robson Martin Luizinho Domina bem para a seleção brasileira Zico Tranco Pais Violento Falta anotada Cobrança para Luizinho Éder Passamento para Reinaldo É bom Ele contra dois Quem sabe Ele virava para Paulo Isidoro Mas ele virava com muita inteligência Bateu na perna de Samson Ficou Oscar Luizinho cobreu Valdir Pérez 27 minutos 20 segundos Zico autor do gol do Brasil Sócrates Zico Trançamento para Júnior Ben Robson O Brasil tentando ganhar mais as bolas na meia cancha e com isso vai subindo de produção Coppel Wilkins Luizinho Luizinho O golfe ao pé da ponta direita Vai lá para a ponta esquerda para a cobrança do escaseio Toca marcando o jogador mais alto que o Isidoro Lançamento ali para a entrada na grande área Oscar Wilkins Santão Robôs do amigo Cerezo Zico estourou para o campo de ataque Reinaldo Ainda Reinaldo Quase que a bola passa pelo quarto zagueiro Robson Farnes É uma das esperanças dos ingleses Saiu de Júnior Luizinho aparece e acaba com a brincadeira Júnior Sócrates vai pela meia direita Soninho Cerezo Saiu para Júnior na velocidade Reinaldo vai pelo comando Júnior Éder Tem calma, tem tempo Saiu o cruzamento para Reinaldo De cabeça Clemence Subindo bem O centro-lavante brasileiro Melhor Rei Clemence Lançamento da cabeça do Reinaldo Perfeito E ele subiu com convicção Permanece 1x0 Brasil Coppel Paulo Isidoro Amalendo o lance Coppel Witt Matou Virou Patinho Júnior Escanseio da Inglaterra Mas ele demorou até É a jogada do Coppel Que levou Vantagem Parou Dominou E bateu Pela ponta direita A cobrança do Escanseio Para a seleção inglesa Oscar Oscar Wilkins Oscar Estourando lá para Reinaldo Olha, todas as bolas que chegam para o Reinaldo chegam divididas Falta A observação de Gerson 30 minutos 1x0 Brasil Exatamente isso que você acabou de falar As bolas que chegam no Reinaldo Só chegam divididas com os dois zagueiros Da seleção inglesa Então por isso é que eu estava dizendo ainda há pouco Prender o jogo, tocar a bola Agora chegar um pouco Qualquer um, por exemplo, Cerezo com a bola no meio do campo Entra Entra o Zico Pode entrar também o Sócrates Pode pintar pela ponta o Paulo Isidoro Que só está marcando Ele é mais marcador hoje do que propriamente o homem de meio do campo E ponteiro direito Mas pelo menos ele poderia participar da jogada na frente Não adianta é fazer isso aí Porque o inglês começa a apertar A bola vai e volta com muita facilidade O meio do campo brasileiro e a defesa Acabam correndo 180 minutos ao invés de 90 Tratamento de Valdir Pérez Paulo Isidoro tentou ganhar na cabeça Tratamento de Valdir Pérez O Robson Rui Coppel Oscar Isidoro Edevaldo Sócrates Bom lance de Calcanhar Foi para a dividida Sócrates Samson Voltou Reinaldo Levou entre as pernas Reinaldo Vai Inglaterra Oscar Foi lance normal Linebaia Mas deu impressão Passou no braço Para descontar aquele gol do Reinaldo Oscar Tem que tirar Tragou mal E o arremesso lateral E o arremesso lateral para a seleção da Inglaterra Que está partindo aí De vez para testar o gol de empate Estamos com 33 minutos 12 para acabar 1 a 0 Brasil Levantou Ricks O arremesso lateral O arremesso lateral Não é escanteio não Os ingleses querem o escanteio Paulo Isidoro Fica ali Saiu cruzamento Valdir Pérez Saiu mal Éder Bom lance de Éder Bom lance Sócrates Zico vai correndo pela meia direita E o Edevaldo também E o Edevaldo passou Já recebeu Veste rapidamente a seleção brasileira Zico pela meia Sócrates também Sócrates Para Zico Que bola Ajeitou Faltou um pouquinho de equilíbrio Está pressionado Clemens Esporte É disciplina 81 O ano do esporte na Globo Inglaterra Dona da bola Samson Paul Isidoro 34 minutos 30 segundos 1 a 0 Brasil Lançamento é para a grande área Bem doizinho Mil Saíram dois Éder Sócrates Solinho Terezo Trostamento para Júnior Saiu Não dá sorte Júnior Machemos Machemos Nesta sexta-feira o Brasil enfrenta a França em Paris Transmissão direta para você Samson Terezo chegando Dividiu Éder Mil É do Valdir Valdir Pérez Pedido para o Edvaldo sair lá do lado direito para receber Vai Valdir Só que entregou mal Outra vez a Inglaterra McDermott Varnes Júnior já não encosta muito não Correra sul lateral para a seleção da Inglaterra Varnes Lançamento é bom Edevaldo Bonita jogada Edevaldo Paulo Isidoro Tem Sócrates pela meia Só escolher Toninho Terezo Reinaldo fica no comando Sócrates lá na direita Prendeu bem Sócrates Terezo Edevaldo Sócrates Falta Pegando o tornozelo E o Sócrates não fica fazendo pita não Todo mundo sabe disso Vai a partida paralisada para que seja atendido o castão da seleção brasileira Sócrates Esporte e determinação 801 O ano do esporte na Globo Da reflexão dá para você ver direitinho Que a bola já não estava mais no pé do Succas E apenas a perna direita ficou Para que o Robson cometesse a pauta Está o Tele Santana O Valdir Dizendo quanto tempo falta E o próprio Tele 37 minutos e 30 segundos Zé Sérgio Está sendo aquecido Cobrança de falta para a seleção do Brasil O Zico quer ali O Paulo Isidoro Na ponta direita para chamar algum marcador Vai Éder O Zico está bem colocado frente a bola Vai Sócrates para a grande área Acertou a barreira Acertou a cabeça do jogador Que ficou lá no chão Mas ficou nocauteado Tem que abrir contagem Com o nocauteado O jogador na barreira Da Inglaterra O Éder Ele arruma pouca confusão Ou o goleiro tem que Dar um mal no corpo para pegar Ou então quem fica na barreira É isso que acontece Está aí arrefecendo o tiro do Éder E não tomou muita distância não O Zico está sendo preparado para entrar O Zico vai se recuperando O jogador da seleção inglesa Esporte e ação 81 anos do esporte na Globo E agora ele Voltando É um jogador do Wilken Número 6 Mas foi a nocaute realmente Ele acordou e perguntou Onde eu estou O que eu estou fazendo aqui Para ele informe Qual é o placar E tempo que falta Recuperado o Wilken Ainda está um pouco tonto Ainda está um pouco tonto Ainda está com uma esponja Vai ser realizada a partida Com bola ao chão O Valerio Doro Terezo Júnior Éder Está intermediada para Valdir Pérez Pelo tempo regulamentar 40 minutos e 20 segundos 1 a 0 Brasil Terezo Sócrates Próximo para Mil Clemens Bola de presente Tratócrates Júnior Bateu do jeito que chegou Martin Aperta a Éder E o Clemens E as vaias Para a própria seleção inglesa O Valerio Doro Aperta Santão O Valerio Doro Quase tomou Santão Zico Canho O Valerio Doro O Brasil tem que ser calmo Nesse ataque Terezo Reinaldo Passando Júnior Reinaldo De primeira está valendo Éder Reinaldo vai pela meia Zico um pouco mais para lá Os dois Reinaldo Zico É demais Os dois tirinhos já Vai tocando a bola É difícil McDermott Vai para Coppel Cruzamento Valdir Pérez Grande intervenção De Valdir Pérez Que partida Está realizando O goleiro brasileiro Três minutos Para terminar Aqui o Wembley Um a zero Brasil Gol de Zico Veja que ele saiu E com a mão esquerda Ele segurou Abraçou realmente Beleza Éder Já estava ali A Sócrates O Brasil Muito próximo Da primeira vitória Nessa discussão Éder Júnior Sócrates Sai para receber Júnior Ninguém dá combate Vai embora Flamengo Cerezo Dá mão Luizinho Vem Éder Prendeu Sócrates Zico Puxou bonito Éder Já ficou mal intencionado E atrasado É intermediário O Brasil Prende a bola Em Wembley 43 minutos Pelo tempo Regulamentar Edivaldo O Telen Não gosta disso não É jogo para frente Cerezo Cerezo Júnior Zico Na ponta esquerda Para Éder Niu Coppel Mas vai cruzamento Para a grande área Paulo Isidoro Oscar Apertou Toninho Cerezo Outra vez Com Coppel Bateu Pro gol Valdir Pérez Ótima intervenção De Valdir Escanteio Escanteio Na ponta esquerda Nesse final De partida Que fica difícil Para o Brasil E o Coppel Não cruzou não Mateu Pela ponta esquerda Cobrança inglesa Tentou de primeira Oscar Jurador inglês Parece que amodeceu Com a mão Ninguém viu nada Valdir E o ato Zulemaia Que acompanhava o lance Marcou a falta E favorece A retaguarda brasileira Se cair no terreno O jogador Toninho Cerezo O Brasil Está muito próximo De um grande triunfo Vai vencendo Aqui em Londres Nesse legendário Estádio de Wembley A Inglaterra Por 1 a 0 Ele postou a passagem O Toninho Que não é bobo Não é nada Também foi pro São Lá vai Valdir Férez Tempo regulamentar Esgotado Depende agora Do Linemaia Lançou Valdir Lançou Martin Zico Paulo Isidoro Reinaldo Sócrates Tem Toninho Cerezo Lá pela meia Zico Está aí pra Cerezo Não tem que atrasar nada Oscar Toninho Cerezo O Brasil Quer garantir O resultado Sócrates Cerezo Sócrates Era pra Júnior Melhor pra seleção Da Inglaterra Voltou Zico Pra marcar Samson Linnemeyer Olhou pro relógio Vai terminar a partida Samson E Devaldo Tentou evitar O cruzamento de Barnes Sem Luizinho Olha o sufoco Luizinho apareceu Pela segunda vez Ainda o time inglês 46 minutos Oscar Passou a chance Bate na trave E não entra Bate na trave E não entra Ui Impressionante Milagre Porque eu vejo hoje Uma partida soberba E o Brasil não merecia Tomar esse gol Bateu na trave Quase bateu na outra Lançamento Valdir Pérez Fim de jogo Ganha o Brasil Em Wembley Fim de jogo Ganha o Brasil Em Wembley 1 a 0 Foi um jogo Realmente emocionante E logo após A segunda edição Do Jornal Nacional Você terá um Compacto Desse jogo Foi uma Excelente exibição É claro que no fim O time do Brasil Contrariando o próprio Telestazana Que estava lá de pé Os jogadores Acabaram atrasando a bola E quase Quase Tomamos um gol Um minuto Além do tempo Regulamental Mas a grande vitória Do Brasil 1 a 0 Gol de Zico Aqui em Wembley Mais emoções Para vocês Quinta-feira Nesse estádio A decisão Da Copa da Inglaterra Manchester City E só tem um Hotspur Para nós Sônia Mães Mães